Então, esse aqui é um vídeo que eu tô gravando aqui, que eu tô esperando o Ferd, entendeu? Ele tá achando que eu vou atrás dele, mas eu tô esperando ele aqui na colina já. Ele tá fudido, mano. Tá fudido esse nome de dal do caralho. Vou te pegar, cuzão. Tô aqui te esperando. Acho que você tá chegando aqui correndo agora nesse momento. Vou te pegar. Caralho, fudeu, fudeu, caralho, caralho.